Vai casar de um pio Vai casar de uma galinha E a galinha toma E o pio pio Vai casar de um galo E o galo toma a cor e a galinha toma E o pio pio Vai casar de um pio E o galo toma a cor e a galinha toma E o pio pio Vai casar de um tapote E o galo toma a cor e a galinha toma E o pio pio E o pio pio Lá casar de um gato E o gato um minhão e o sacote E o pio 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 E a galinha toma E o pintinho fio Vai casadinho uma cabra Vai casadinho uma cabra E a cabra meio cachorro ao ao O vento minha ao e o pacote Tuca aqui o aqui o plumbululu E o galo colocou oi a galinha cor E o pintinho fio E o pintinho fio Vai casadinho um fonte Vai casadinho um fonte E o vó de pé A cabra meio cachorro ao ao O bu spunho e o pacote Tuca aqui o plumbululu E o galo coloca a boi e a galinha dó E o pichinho pio, e o pichinho pio E o pichinho pio, e o pichinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca pão, o pão de pé A cabra meia e o cachorro ao ao O daquimau e o pacote que solta E o pirugulú E o galo coloca a boi e a galinha dó E o pichinho pio, e o pichinho pio E o pichinho pio, e o pichinho pio Lá em casa tinha um boi Lá em casa tinha um boi E o pão de pé, a vaca pão O pão de pé, a cabra, merri e o cachorro, o gato, minhão e o capote Tossa que o piru, bubu, e o galos, o robó, e a galinha, só E o pichinho, pio, e o pichinho, pio, e o pichinho, pio, e o pichinho, pio Vai casar de uma mota, vai casar de uma mota e a moça, ó O pão e o avacamão, o pão de pé, a cabra, merri e o cachorro, o pichinho, pio Tossa que o piru, bubu, e o galos, o robó, e a galinha, só E o pitinho-pio, e o pitinho-pio, e o pitinho-pio Vai em casa aqui o viado, vai em casa aqui o viado, e o viado A moça, o boi, a vaca, o pó de pé e a cabra, meio, o dotou ao ao Os atunhau e o capote, o caca e o cirububu e o galo, faro, faro e a galinha E o pitinho-pio, e o pitinho-pio, e o pitinho-pio, e o pitinho-pio A CIDADE NO BRASIL